Tá-se mal meu irmão, hoje em dia as coisas estão a mudar Antes os homens saiam, voltavam de ao seguinte Até tinham casa dois, agora as mulheres é que fazem Feitiço e virou conta feiticeiro Aperte um cinto Batia a porta, pede-se uma mão em casamento Sim, sim, ela aceitou, nossa família comemorou Casamento tava bonito, no copo d'água era tudo lindo Padre abençoou Foi o dia mais feliz, tudo aquilo que ela sempre quis Minha mulher, minha mulher Me tratavam com mim, só me enchiam beijinhos Cheia de amor pra dar, me entreguei, me amarrei Se casar é mal, se dá tudo mal Se casar é mal, se dá tudo mal Tempo passou, muita coisa mudou Minha mulher não é a mesma Só problemas Já não ajuda em casa, já toda hora não para Já não me chama de filho, já não me chama querido Me digam que vou fazer Se amou esta mulher Me digam que vou fazer Se casar é mal, se dá tudo mal Se casar é mal, se dá tudo mal Cheia de amor Cheia de amor Se casar é mal, meu irmão Aperta o cinto As mulheres estão a comandar Vamos agora, ficam em casa a cuidar das crianças Cheia de amor A chupar dedo Chupar dedo Chupar dedo Cheia de amor Epa mano, tá se mal A gramada, faltou com as miúdas, sabe como é que é? O que? Em casa, você? Epa, sabe como é que é? A esposa nos dá, saiu Vinte e duas? Onde é que ela foi, mano? Dizem que foi ao salão, mano Iiiiih! Ha, 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 ha Tá se mal! Yeah! Mulher, mulher, pensa mulher Pra me fazer sofrer Mulher, mulher, pensa mulher E você já não me quer Mulher, mulher, não me ajuda E essa mulher Amar com as crianças Mulher, mulher, pensa mulher Se casar e mal, ele A se malu, ele Se dá tudo mal, ele A se malu, ele Se casar e mal, ele A se malu, ele Se dá tudo mal, ele A se malu, ele Se casar e mal, ele A se malu, ele Se dá tudo mal, ele A se malu, ele Se casar e mal, ele A se malu, ele Se dá tudo mal, ele Tá tudo mal, ele